na web tv sn a participação do diretor proprietário da rádio band FM aqui de Santa Cruz de Upar, da Band Centro-Oeste Paulista, Valdeci Santin, Band começando uma nova fase, Valdeci. É isso aí, Claudinho, estamos eh a partir dessa semana, né? Na semana passada, na verdade, sexta-feira, nós estreamos a nova frequência da rádio noventa e nove ponto nove. O endereço nosso já é um novo endereço eh fica aqui do lado da caixa econômica no terceiro andar eh número trezentos e sessenta na Avenida Tiradentes, mas nós faltávamos mudar a frequência que já tava autorizada pelo ministério já há mais de um ano faltava a aprovação dos projetos de instalação dizendo quais os equipamentos que seriam utilizados, né? Isso foi feito a semana passada, então hoje nós já estamos na nova frequência noventa e nove ponto nove. Quais os benefícios dessa alteração sair do oitenta e nove ponto um pro noventa e nove ponto nove, Valdeci? É, foi mudado de classe, antes a rádio era classe C, ela foi pra classe B1 agora, potência de três mil watts herp, antes era trezentos watts, então é um é uma diferença considerável de potência e nós mudamos também o direcionamento das antenas, as coordenadas das antenas pra atingir mais cidades, né? E melhorar o sinal aonde a gente já chegávamos, né? Onde nós já chegávamos com o sinal da Band, então hoje eh ela tá com um uma presença de sinal melhor do que antes, aonde já pegava e aonde não pegava tá pegando também, né? Em algumas outras cidades, alguns outros municípios. E a gente tá vendo, Adriano Ferdin tá mostrando aí agora pros internautas, os novos estúdios aqui também, moderno eh investiu na tecnologia da emissora também, né? É, quando nós mudamos de endereço, Claudinho, nós fizemos um investimento na estrutura física e de equipamentos também, né? Tudo novo, eh equipamentos de ponta, eh o que há de mais recente em tecnologia, em termos de rádio, nós colocamos aqui na Band FM, pra que nós possamos dar um resultado de sinal, de qualidade de áudio, eh que a pessoa, o ouvinte que estiver acompanhando a Band, possa ter um um áudio interessante, agradável e também dar um resultado melhor pros nossos parceiros, né? Os anunciantes da rádio, que nós necessitávamos de fazer esse investimento pra dar um retorno melhor pra eles. Tá certo, parabéns aí pela estrutura, estamos podendo ver aqui uma grande estrutura e boa sorte agora nessa nova frequência, nessa nova fase aí da Band Centro-Oeste Paulista. Obrigado pela presença de vocês aqui, estamos à disposição e o telefone da rádio pra quem quiser fazer seus pedidos musicais, participar das promoções é o três três sete dois quatro oito cinco oito. E aí são o três sete dois que vão poder ver com a força dobrinha. Fora nós. Fora nós.